E olha, o governador de Santa Catarina visitou a fábrica da WEG em Jaraguá do Sul, que está produzindo os respiradores para todo o país. Nós vamos agora então voltar a falar com o Juan para trazer os detalhes dessa visita, porque o governador Carlos Moisés, Juan, parece que chegou a se emocionar, inclusive. É isso mesmo, Sabrina. Ele conheceu a linha de produção da WEG e chegou a chorar ali por um momento. A WEG que já entregou 270 ventiladores mecânicos ao governo do estado, o que contribuiu muito para a ampliação do número de leitos de UTI aqui em Santa Catarina. Participaram desse encontro também o presidente da Associação Empresarial de Jaraguá do Sul, o chefe da Casa Civil e também o secretário de Estado da Saúde. E durante esse encontro, o governador destacou a importância da inovação dessa multinacional catarinense e também do esforço de todos os trabalhadores, todos os funcionários da WEG. Vamos ouvir um trecho da fala do governador. Vocês se reinventaram, a empresa se reinventou, mostrou para os catarinenses que é possível. É possível nós fazermos diferente. Vocês aqui não estão trabalhando, vocês estão salvando vidas. Obrigado, presidente. Obrigado. Desculpem a minha emoção. Obrigado. 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 Obrigado.